A prática da sustentabilidade não tem acontecido como tínhamos a expectativa de que ela acontecesse. Sustentabilidade é você viver a sua vida de forma plena, mas lembrando que os recursos precisam ser partilhados com a geração presente e com as gerações futuras. É fundamental que cada um de nós exercite práticas sustentáveis, porque é um ato de cidadania, é um ato de respeito com o outro. O planeta não suporta o consumo que boa parte da população vem desenvolvendo. Não é possível garantir qualidade de vida, bem-estar para todos os seres humanos e para as demais espécies sem que a gente crie hábitos de sustentabilidade e que significa a gente racionalizar o uso dos recursos naturais. Ficamos muito tristes quando há a erradicação, o desaparecimento de uma espécie, porque sabemos que se ela está aí, alguma tarefa, alguma função importante, ela desencadeia. Práticas bem simples, como cada um de nós levar a sua caneca, o seu copinho, na mochila, na bolsa, evitando o descarte de grande quantidade de copos plásticos. Nós podemos, no momento da nossa compra, optar por alimentos naturais produzidos preferencialmente na região, como frutas e verduras de época. No momento que você vai descartar algum objeto, algum produto que você tem em casa, repensar se, de fato, há necessidade de você descartar esse objeto, esse material, antes de qualquer compra, você pensar se, de fato, essa compra é necessária ou não. Olhe para o seu guarda-roupa e veja lá se toda aquela quantidade de sapatos ou de camisetas são necessários. Então, tem inúmeras ações que a gente pode fazer e o que é necessário, então, é que a gente reflita em cada ação que nós estamos fazendo. Porque no momento que você repensa sobre isso, a tua atitude, ela se torna uma atitude consciente, que é aquilo que a gente chama do consumo consciente.